O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e seguiu a Jesus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, palavra da salvação. Glória a vós Senhor Aleluia 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente Ver essa missa aqui, faz tempo que aqui não celebro Eu me lembro que aqui foi o lugar onde eu celebrei Uma das minhas primeiras missas Aqui neste rincão E ver esse rincão cheio Sempre me recorda o meu passado De quando adolescente Vim aqui E via neste palco o padre Jonas Abib pregando Então vi a foto dele ali Me recordei deste passado De ver padre Jonas, padre Léo Aqui em cima Pregando aqui neste palco E hoje eu sei que os dois intercedem por nós Na verdade Tenho certeza disso Aqui é um lugar Onde pessoas De todos os lados Se desse o microfone para cada um de vocês E perguntasse de onde você veio Veríamos que o Brasil inteiro Está vindo para cá Cumprindo um pouco dessa palavra Que nós ouvimos na primeira leitura Olha que palavra linda Eis que virão dias Amós Capítulo 8 Versículo 11 Eis que virão dias Diz o Senhor Em que enviarei fome sobre a terra Deus dizendo Eu vou enviar fome sobre a terra Mas não fome de pão Nem sede de água Mas de ouvir A palavra do Senhor Como disse o Salmo Porque não só de pão vive o homem Mas De toda palavra que sai da boca de Deus Só tem um motivo que fez você sair da sua casa De longe Deixar um final de semana Sem estar com a sua família Sem estar curtindo as coisas deste mundo Só uma coisa fez você sair da sua casa Você tem fome Da palavra de Deus E você veio a canção nova Porque você sabe Que aqui você vai encontrar O alimento da palavra de Deus Para a sua alma Amém Diga para quem está do seu lado Aqui você vai encontrar O alimento Da palavra de Deus Aplauda essa palavra Abra sua Bíblia Em Mateus capítulo 9 Eu gostaria que você já marcasse aí na sua Bíblia Porque nós vamos voltar a Mateus 9 o tempo todo Então você já marca Mateus 9 Espero que você tenha trazido sua Bíblia Levanta a Bíblia aí Quem trouxe A maioria A maioria Os outros vão dar um jeito ainda Disso acontecer Ah, mas é missa, Frei Eu não estou acostumado a trazer Com o Frei Gilson agora Nas missas também Traz Bíblia Mateus capítulo 9 Versículo 9 Antes de lermos O nosso retiro é sobre caminho de perfeição Então meus queridos O que que vai acontecer Nesses três dias Nesses três dias Deus vai nos mostrar Qual é o caminho que nós temos que percorrer Para alcançarmos a perfeição Portanto vai ser um acampamento lindo Vai ser um acampamento maravilhoso Obviamente algumas pessoas Podem ter atrelado o título do evento E não posso dizer Que nós não nos espelhamos Nos inspiramos nisso Que foi naquele grande livro De Teresinha De Teresa d'Ávila Caminho de perfeição De Teresa d'Ávila Esses três dias Não faremos meditações próprias De Teresa d'Ávila Do seu livro Caminho de perfeição Mas é um livro Sem dúvida alguma Que todo cristão Valeria a pena ler Nós vamos tratar de outras temáticas As quais Deus inspirou-nos Mas veja que lindo Você vai entender Qual é o caminho Que você tem que percorrer Para ser santo Qual é o caminho Que você tem que percorrer Para você ser perfeito Se você veio aqui É porque você quer descobrir Qual é esse caminho Sim ou não? Sim Diga comigo bem forte Eu quero freio Eu quero freio Descobrir Descobrir Qual é o caminho Qual é o caminho Para chegar à perfeição Para chegar à perfeição Veja você Você para atingir uma meta Você precisa saber Qual é o caminho Para chegar à canção nova Você precisa saber Que caminho você faria Sim ou não? Sim Não adianta você querer Vir para a canção nova E ir para outra direção Às vezes você não sabia Qual era o caminho Você colocou no seu Waze Você colocou no seu Google Maps Eu não sei como é que é Mas aqui vai Eu sei que vai fazer Eu chegar lá Nós vamos dar para você Uma trilha Nós iremos dar a você Um caminho E se você estiver Com o coração aberto Ouvidos atentos Deus vai mostrar para você Qual é o caminho Para você chegar à santidade Amém? E o mais bonito É que no fundo Nós vamos apresentar Um caminho Universal Mas cada um aqui Tem o seu próprio caminho É importante a gente entender isto Que a santidade Não é um caminho Igual para todo mundo Eu não posso querer ser Padre Jonas Habib Eu não sou Padre Jonas Habib Eu não posso querer ser Francisco de Assis Eu não sou Francisco de Assis Eu não posso querer ser Padre Pio Eu não sou Padre Pio O jeito que Deus vai fazer comigo É só para o Frei Gilson O caminho de perfeição Que Deus trilhou Para o Frei Gilson É só para mim Pessoal Personalizado Único Mas Todos temos um caminho Universal a percorrer E depois Cada um vai seguir Esse caminho A sua maneira A maneira que Deus orientar Você Amém Amém E aí A liturgia de hoje Nos apresenta Mateus E portanto O tema dessa pregação Já vai ser esse E vai nos dar Uma grande introdução Ao nosso retiro Veremos O caminho de perfeição Em São Mateus Veremos Veremos como Mateus Chegou A esse caminho De perfeição E o caminho De Mateus Vai nos dar Dicas O caminho De São Mateus Vai nos dar orientações Porque o caminho Que Mateus fez É o caminho Que também Nós precisamos fazer Amém Mateus capítulo 9 Versículo 9 O que está escrito Aí Partindo dali Jesus viu um homem Chamado Mateus Que estava Sentado No posto Do pagamento Das taxas Disse-lhe Segue-me O homem Levantou-se E o seguiu A perfeição Começa Com o chamado De Jesus Para nós Veja Mateus Está em outro Caminho Mateus Está no caminho De pecado Inclusive Quando a Bíblia Diz que Mateus Estava na Coletoria De impostos A Bíblia Está dizendo Mateus Estava no Caminho De pecado Porque ser Cobrador De imposto Naquela época Da forma Que eles Faziam Era igual A ladrão Era igual A uma pessoa Que Subjugava As outras Não era bem vista Na época Inclusive Veja Jesus Está Chamando Mateus Para Sair De um Caminho De pecado Para Segui-lo E portanto Eu tenho Que dizer Isso A você O caminho De perfeição Começa Com o Chamado De Jesus Para nós Porque todos Nós Estamos Numa vida De pecado Muitas Vezes Então Eu me Lembro De quando Eu Frei Gilson E me Recordei Do meu passado Porque Quando eu Vim aqui A Canção Nova Era na época Que eu Estava Na minha Coletoria De impostos Quando eu Vim aqui A Canção Nova Com meus Treze Anos Com meus Doze Treze Quatorze Anos Era a época Que eu Estava No meu Lugar De pecado E foi Pouco A pouco Que eu Fui Ouvindo Um Jesus Que me Chamava Gilson Siga-me Aliás Disse Já disse Isso Para vocês Foi naquela Capelinha Onde agora Tem uma Adoração Perpétua Que inclusive O padre De Milso Sem me Conhecer Tocou No meu Ombro Bateu No meu Ombro E disse Nos meus Olhos Jesus Tem um Plano Para a sua Vida Eu era Um menino De apenas Quinze Anos O padre De Milso Não me Conhecia Não sabia Quem eu Era E naquela Hora Eu senti Que Deus Estava Me Chamando Para alguma Coisa Que eu Não sabia O que era Deus Deus Queria que eu Saísse Do meu Caminho Para entrar Em outro Caminho Deus Queria que eu Saísse De um Caminho De pecado E entrasse No caminho Dele Amém Todos Vocês Ou já Foram Ou estão Sendo Ou serão Chamados Por Jesus Para sair Do teu Caminho E entrar Para o caminho Que Ele Tem para você E o caminho Que Ele Tem para você É um caminho De perfeição É um caminho Que vai Aperfeiçoar Sua vida Mateus Eu não estou Te chamando Para você Sair da coletoria De postos Para você Ser um Fracassado Mateus Eu estou Te chamando Para você Sair dessa Vida Porque eu Tenho um Caminho Muito melhor Para você Eu tenho um Caminho Muito mais Perfeito Para você Então vem Mateus Mas você Precisa Deixar Tudo Porque não Tem como Seguir Os dois Caminhos Você vai Ter que Abandonar O seu Caminho Para seguir O meu Caminho Quando você Abandona O seu Caminho Para seguir O caminho Que Jesus Te oferece A sua Vida Começa A ser Feliz A sua Vida Começa A ser Perfeita Abra Sua Bíblia Em Mateus Marca Mateus 9 Você Marca Agora vamos Para os Outros Textos Mateus Capítulo 5 Versículo 48 Mateus Capítulo 5 Versículo 48 O chamado De Deus Para todos Nós Está aqui O que Está escrito Na sua Bíblia Portanto Sede Perfeitos Assim Como Vosso Pai Celeste É Perfeito Diga mais Forte Portanto Assim Como Vosso Pai Celeste É Perfeito Veja Isso é um Chamado É um Chamado Para todos Nós O Chamado A Perfeição Então Vamos Parar Com Esse Negócio Eu Sou Assim Deus Me Fez Assim Eu Vou Morrer Assim Morrer Assim Como Chato Linguarudo Beberrão Adútero Ladrão Se você Está sendo Alguma coisa Dessas Impaciente Uma pessoa Preguiçosa Deus Não quer Que você Continue Nessa Situação Deus Não te Chamou Para Preguiça Deus Não te Chamou Para Adutério Deus Não te Chamou Para Língua Solta Por Aí Deus Não te Chamou Para Fofoca Deus Não te Chamou Para Mágoa Deus Não te Chamou Para Ódio Deus Te Chamou A Perfeição Se você Não está Conseguindo Ser Isso É Outra Coisa Se Você Até Hoje Não Atingiu A Perfeição É Outra Coisa Aliás Nenhum De Nós Aqui Chegou A Perfeição Seria Muito Orgulho Da Nossa Parte Qualquer Um De Nós Aqui E Dizer Cheguei A Perfeição Se Não Chegamos A Perfeição Isso Não Significa Que O Nosso Caminho A Nossa Meta Não Continua Sendo Essa Está Entendendo Sim ou Não Diga Comigo Meu Chamado É A Perfeição E Você Sabe Quando É Que Começou Esse Chamado Quando É Que Começou No Batismo Eu Digo Para Você Que Foi Muito Antes Do Seu Batismo Abra Sua Bíblia E Vou Lhe Provar Abra Sua Bíblia Em Efésios Capítulo 1 Efésios Capítulo 1 Versículo 4 Efésios Capítulo 1 Versículo 4 O que Está Está Escrito E Nos Escolheu Nele Antes Da Antes Da Onde A Bíblia Está Dizendo Que Deus Escolheu Você Antes Da Criação Do Mundo Antes Da Criação Do Céu Antes Da Criação Da Terra Antes Da Criação Do Sol Antes Da Criação Da Lua Antes Da Criação Deus Já Havia Te Escolhido Meu Filho Você É Importante Olha Para quem Está Do Seu Lado E Diga Você Não É Pouca Coisa Não Vamos Lá Leia Comigo E Nos Escolheu Nele Antes Da Criação Do Mundo Agora Eu quero Que Você Repita Porque Tem Muita Gente Sem Bíblia E Diga Comigo E Nos Escolheu Nele Antes Da Criação Do Mundo Para Sermos Santos Diga Forte Para Sermos Santos E Irrepreensíveis Diante De Seus Olhos Meu Irmão Não Sei Se Você Está Entendendo Mas Antes Da Criação Do Mundo Deus Já Tinha Pensado Em Você Deus Escolheu Você Você Está Aqui Nesta Hora Neste Tempo Neste Momento Na História Porque Deus Já Tinha Planejado Você Deus Já Tinha Sonhado Você E Quando Ele Te Viu E Quando Ele Te Escolheu Ele falou Eu Quero Que o Frei Gilson Seja Santo Eu Quero Que Você Seja Santo Aleluia Glória a Deus Olha para quem Está Do seu Lado E Diga O Projeto De Deus Para Você É O O O É É De Santidade Aplauda Essa Pessoa Quem Quer Então Realizar O Chamado De Deus Para Sua Vida Diga Eu Ah Mas Você Vai Ter Que Fazer O Que Mateus Fez Vá Para Sua Bíblia Em Mateus Capítulo 9 Volta Mateus Mateus Capítulo 9 E Vamos ler Só o Finalzinho Disse-lhe Jesus Segue-me Que 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 Aconteceu O Homem Levantou-se E O Seguiu Se Mateus Levantou E Seguiu Jesus Significa Que Ele Teve Que Abandonar A Coletoria De Impostos Meus Irmãos E Minhas Irmãs Para Seguir O Caminho De Deus Eu Preciso Abandonar O Meu Caminho Amém Para Seguir O Caminho Novo Eu Preciso Abandonar O Caminho Velho Para Para Seguir O Caminho Que Deus Me Propõe Eu Preciso Abandonar As Coisas Velhas Abra Sua Bíblia Em Efésios Capítulo 4 Efésios Capítulo 4 Efésios Capítulo 4 Versículo 22 Efésios 4 22 O O Que Está Escrito Aí Renunciai A Vida Passada Para 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 Renunciai A Vida Passada Se Você Quiser Seguir O Caminho De Perfeição Você Tem Que Abandonar A Vida Passada O Frei Gilson Eu Falei Dos Meus 12 13 14 Anos Eu Estava Entendendo Que Jesus Estava Me Chamando Para Segui-lo E A Primeira Coisa Que Eu Entendi É Você Quer Me Seguir Gilson Você Vai Ter Que Abandonar A Vida Passada Não Dá Para Ficar Na Vida Passada E Querer Ter A Vida Com Deus Não Dá Para Seguir Um Caminho Novo Abandonar As Coisas Velhas Amém Qual É A Vida Passada Que Você Vai Ter Que Abandonar Aqui Hoje Aqui Neste Final De Semana Alguma Vida Passada Tem Que Ficar Aqui E Você Tem Que Voltar Para Casa Um Homem Novo Uma Mulher Nova Em Nome De Jesus Diga Comigo Bem Forte Eu Preciso Renunciar A Vida Passada Mateus Teve Que Abandonar A Coletoria De Impostos E Você Tem Que Abandonar O Seu Adutério Tem Que Abandonar Sua Traição Tem Que Abandonar A Pornografia Tem Que Abandonar A Mentira Tem Tem Que Abandonar O Sexo Fora Do Casamento Eu Não Sei O Que Você Tem Que Abandonar Eu Sei O Que Eu Preciso Abandonar Segue o texto Efésios 4 22 Renunciar A Vida Passada Olha Que Bonito Isso Despojai Vos Do Homem Velho Então O Que Significa Renunciar A Vida Passada Não É Desfazer Tua História Não É Desfazer Quem Você É Ou Quem Você Era Desfazer Renunciar A Vida Passada Significa Se Despojar Do Homem Velho E O Homem Velho É O Homem De Pecado Despojai Do Homem Velho Corrompido Pelas Concupiciências Enganadoras Este Homem Velho Tem Que Ser Jogado Fora Mateus Você Foi Enganado Você Foi Enganado Pela Cobiça Mateus Você Foi Enganado Pela Fraude Mateus Você Foi Enganado Por Este Pecado Então Você Tem Que Abandonar A Vida Passada Você Foi Enganado Por Este Adutério Você Tem Que Abandonar O Adutério Você Foi Enganado Com Essa Fofoca Você Precisa Abandonar Essa Fofoca Você Foi Enganado Pela Concupiciência Com Esse Ódio Que Você Guarda No Coração Você Precisa Abandonar Isso Segue O Texto Renovai A Vossa Renovai Sem Censar O Sentimento Da Vossa Alma E O Que Leia Comigo E Revesti Vos Do Homem Novo Criado A Imagem De Deus Em Verdadeira Justiça E Santidade Ou Seja Volte Ao Seu Estado Original Você Foi Criado A Imagem Semelhança De Deus Volte A Santidade Para Qual Deus Te Chamou Volte A Santidade Para Qual Deus Te Escolheu Mas Para Isso Renuncia A Vida Passada Mas Para Isso Despojai Do Homem Velho E Revesti Do Homem Novo Veja Não Adianta Abandonar Sua Vida Passada É Preciso Se Revestido Homem Novo Está Entendendo Sim ou Não A Coisa É Sério Assim Ou Não O Que Que Acontece Até Chegar Cristo Na Nossa Vida Nós Éramos Uma Coisa Mas A Partir Da Hora Que Cristo Entra Tudo Se Faz Novo Abra Sua Bíblia Em Tito Carta De São Tito Tito Capítulo 3 Versículo De 3 A 5 Tito Capítulo 3 Versículo De 3 A 5 O que Está Escrito Aí Leia Comigo Porque Também Nós Outrora Éramos Insensatos Olha Antes De Cristo Entrar Na Minha Vida Ora Outrora Outrora Na Vida Passada Éramos O que? Insensatos Rebeldes Quem Aqui Já Não Foi Rebelde Levanta a Mão Aqui Quem Já Foi Rebelde Eu Só que Preste Atenção Isso Antes De Cristo Aparecer Então Vamos lá De novo Outrora Éramos Insensatos Éramos Rebeldes Transviados Escravos De paixões De toda espécie Vivendo Na malícia E na inveja Detestáveis Odiando Nos uns Aos outros Era assim Que eu vivia Segue Versículo 4 Mas Um dia Apareceu A bondade De Deus Aplauda Isso Um dia Apareceu A bondade De Deus Ah meu Deus Que coisa Maravilhosa Um dia Eu era rebelde Um dia Eu era bêbado Um dia Eu era drogado Um dia Eu era adulto Adúltero Mas um dia Apareceu A bondade De Deus Como apareceu Com Jesus E Mateus Veja Um dia Jesus Apareceu Para Mateus E nessa hora Tudo vai mudar Ah meu Deus Talvez A bondade De Deus Vai se manifestar Neste acampamento Para algumas pessoas Jesus Vai aparecer Para você Jesus Jesus Vai aparecer Para você Como apareceu Para Mateus Jesus Vai aparecer Para você Como apareceu Para Saulo De Tarso Jesus Aparece Para nós E nesse dia A bondade De Deus Se manifestou E o que aconteceu Leia aí Mas um dia Apareceu A bondade De Deus Nosso Salvador E seu amor Para com os homens E seu amor Para com os homens E não por causa De obras de justiça Que tivéssemos praticado Não fizemos nada Mas unicamente Em virtude De sua misericórdia Ele nos salvou Mediante o batismo Da regeneração E renovação Pelo Espírito Santo Aplauda essa palavra Você está entendendo Sim ou não? Sim Volte para Mateus Capítulo 9 Versículo 10 Mateus capítulo 9 Versículo 10 Como Jesus estivesse A mesa na casa Desse homem Numerosos publicanos E pecadores Vieram E sentaram-se Com ele E seus discípulos Vemos nessa palavra Que Jesus come Com os pecadores Veja Jesus come Com os pecadores Tanto é que ele vai ser Criticado Por causa disso E Jesus nos dá Um ensinamento De que o caminho De perfeição Não é se afastar Do mundo A qual a gente vive Então uma coisa Eu já te deixo tranquilo Você não vai ter que entrar Numa nave espacial E ir para um outro lugar Porque aqui não dá Para ser santo Eu quero dizer Para você Que o caminho De santidade Vai acontecer Nessa terra Vai acontecer Onde você mora Onde você trabalha Aqui Neste lugar Neste ambiente Você vai ser santo Você vai Olha que interessante Então santidade Não é tirar A gente Não Eu nunca vou conseguir Ser santo Num mundo tão pecador Como esse Não, não, não Olhe todos os santos Da história E você verá Que eles foram santos No tempo em que eles viveram No mundo em que eles viveram E nós também Seremos assim Na sua casa No seu trabalho Do jeito que as coisas estão Então você vai ser santo Essa é a sua meta Amém Abre a sua Bíblia Em João Capítulo 17 E nós vamos provar isso João Capítulo 17 João capítulo 17 Versículo 15 a 18 É o próprio Jesus É o próprio Jesus Quem vai falar E olha o que que ele diz João 17 15 Não peço que os tire do mundo Olha que interessante Jesus rezando por nós E falando Não os tire do mundo Mas sim Que os preserves do mal Eles não são do mundo Como também eu não sou do mundo Santifica-os pela verdade A tua palavra é verdade Então preste atenção Jesus orou por nós E falou que não era Para nos tirar do mundo Abra a sua Bíblia Em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 E por que que você não pode sair deste mundo E por que que Para sermos santos Nós deveríamos todo mundo sair daqui Porque este mundo é muito pecador Não, 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 não Não os tire do mundo Agora abra a sua Bíblia Mateus capítulo 5 Versículo 14 a 16 Mateus 5 14 a 16 O que que está escrito aí? Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade situada Sobre uma montanha Nem se acende uma luz Para colocá-la debaixo do alqueire Mas sim para colocá-la sobre o candeeiro Afim de que brilhe a todos os que estão em casa Assim brilhe vossa luz Diante dos homens Então o que Deus está falando para você é Eu não vou te tirar do mundo Pelo contrário Eu quero que a tua luz de santidade De verdade Brilhe na sua casa Brilhe no seu trabalho E brilhe neste mundo Assim brilhe a vossa luz diante Veja, a sua luz tem que brilhar onde? Diante dos homens Para que vejam as boas obras E glorifiquem vosso Pai que está nos céus Então o que Deus está falando para mim Está falando para você é o seguinte Eu quero que você seja santo neste mundo E a tua santidade vai impactar o lugar que você mora A tua santidade vai impactar o lugar onde você trabalha A tua santidade vai impactar as gerações Todo santo ele impacta o momento histórico Que a gente está vivendo minha gente Um santo deve brilhar Não ficar escondido Olha para quem está do seu lado e diga Deus não vai te esconder Porque Ele quer que a sua luz brilhe Que as boas obras brilhem Amém Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo bom ou um mundo mau? Abra a sua Bíblia Filipenses Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Versículo 14 Nós vamos ser santos neste mundo Amém? Filipenses capítulo 2 Versículo 14 a 15 Leia comigo Fazer todas as coisas sem murmurações nem críticas Afim de serdes irrepreensíveis e inocentes Filhos de Deus Integros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa Está entendendo sim ou não? Você vai ser filho de Deus no meio da sociedade depravada e maliciosa E eu pergunto para vocês Nossa sociedade está depravada? Nossa sociedade está maliciosa? Você vai ser filho de Deus no meio dessa sociedade depravada e maliciosa Eu sei que todas as eras tiveram depravações Mas talvez estamos chegando ao auge da depravação Ao auge da depravação porque ela está estampada em tudo que é canto E nunca foi tão acessível Porque antigamente tinha depravação Só que não era acessível A depravação não era acessível a crianças A depravação não era acessível a adolescentes A depravação era de alguns Hoje nós vivemos num mundo Onde a depravação ela está acessível Pasmem Inclusive a crianças Você vai ser filho de Deus Numa sociedade maliciosa Você vai ser filho de Deus Numa sociedade depravada Continua lendo Filipenses capítulo 2 versículo 15 Filhos de Deus íntegos No meio de uma sociedade depravada e maliciosa Onde brilhais como luseiros no mundo Olha que lindo Você vai brilhar Você vai ser luz neste mundo Enquanto tantos fazem o mal Você vai fazer o bem Amém Diga comigo Pode contar comigo Senhor Pega tua mão direita e diga Eu quero ser luz Para essa sociedade Eu quero ser luz na minha família Amém Mateus capítulo 9 Versículo 11 Mateus capítulo 9 Versículo 11 Vendo isso Os fariseus disseram aos discípulos Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Os fariseus começam a criticar Jesus Como pode ele estar comendo com o pecador? Veja Aqueles fariseus desconhecem algo que é inédito em Jesus O chamado de Deus Não tem nada a ver com os seus méritos O chamado de Deus tem a ver com a graça dele na sua vida Mas Mateus é um pecador Eu sei que ele é pecador Mas não tem nada a ver com os méritos dele Eu o chamo por misericórdia Eu o chamo por graça Então eu já quero dizer a todos vocês Se todos vocês estão aqui Inclusive o que vos fala Estamos aqui Não é porque fizemos nada para merecer É porque alguém nos olhou Nos viu E nos chamou Por pura graça E misericórdia da sua parte Pura graça Pura misericórdia Pode aplaudir porque isso é graça Isso é misericórdia Aplausos 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 Sabe quem vai reconhecer isso? Um grande apóstolo Paulo Abra sua Bíblia Coríntios Primeira Coríntios Capítulo 15 Primeira Coríntios Capítulo 15 Versículo de 9 A 10 Primeira Coríntios 15 9 a 10 O que está escrito aí? Porque eu sou o menor dos apóstolos Eu não sou digno de ser chamado apóstolo Porque eu persegui a igreja de Deus Primeira coisa Paulo destaca a sua fraqueza Eu fui perseguidor Eu coloquei gente presa Eu aceitei a matança de cristãos Eu persegui Primeiro dado a sua fraqueza Segundo versículo 10 Mas pela graça de Deus eu sou o que sou E a graça que Ele me deu não tem sido inútil Então Paulo reconhece o seguinte Eu não estou aqui pelos meus méritos Eu era um perseguidor Eu estou aqui Eu sou o que sou Pela graça de Deus Vamos dizer todo mundo junto? Eu sou o que sou Pela graça de Deus Ah que coisa bonita Ainda Paulo Vai dizer que alcançou misericórdia Se Mateus está sendo chamado É porque ele alcançou misericórdia Se o Frei Gilson foi chamado É porque eu alcancei misericórdia Se você está aqui hoje É porque você alcançou misericórdia de Deus Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 1 Timóteo Capítulo 1 1 Timóteo capítulo 1 Versículo de 12 A 14 Leia comigo Dou graças àquele que me deu forças Jesus Cristo Nosso Senhor Porque me julgou digno de confiança Olha que bonito Ele me julgou digno de confiança E me chamou Ao ministério A mim que outrora era blasfemo Perseguidor Injuriador Veja Paulo mais uma vez Fala das suas fraquezas Ele olhou para mim Ele me chamou Eu que outrora era blasfemo Eu que outrora era perseguidor Eu que outrora era injuriador Mas alcancei o quê? Misericórdia Ei Se você pudesse dizer em voz alta o que você era O que que você diria? Não pode Você ia escandalizar o irmão do teu lado aí Eu não posso falar o que eu era Senão eu ia escandalizar vocês Mais um dia Vamos ler de novo E a graça Ou melhor Mas alcancei Misericórdia Diga comigo você bem forte Mas alcancei misericórdia Mas alcancei misericórdia Porque ainda não tinha recebido a fé E eu fazia por ignorância Quantos de nós fazíamos também tudo isso Porque não tínhamos conhecido a fé Fazíamos por ignorância Versículo 14 E a graça de nosso Senhor foi imensa Juntamente com a fé E a caridade que está em Jesus Cristo Aleluia Aplauda essa palavra Já que estamos em Timóteo Vai para a segunda Timóteo Segunda Timóteo Capítulo 1 Versículo 9 Primeira Timóteo Segunda Timóteo Capítulo 1 Versículo 9 O que está escrito aí? Deus nos salvou E chamou para o quê? Para a santidade Não em atenção As nossas obras Mas em virtude De seu designio Da graça Que desde a eternidade Nos destinou Em Jesus Cristo E Paulo relembra Efésios Capítulo 1 Versículo 4 Que a gente acabou de reler Diga comigo Obrigado Senhor Você está entendendo Que o chamado de Deus Para você É pura misericórdia? Sim ou não? Então Jesus não está Chamando Mateus Porque Mateus é o cara Não está chamando Mateus Porque Mateus é bom Não, é pelo contrário Eu estou chamando você Mateus Porque você é ruim Eu vim melhorar você Se Jesus chamou você É porque Ele veio melhorar você Porque tu era ruim Tem gente que se acha o tal Igual esses fariseus Eles se achavam os tais Não, você Tanto é que eles são os piores Eles nem deixaram a graça de Deus Entrar no coração deles Se Deus te chamou É porque você não valia nada Pode falar isso Para quem está do seu lado Tu não valia nada Diga para eles Você não era fluxicheira Eu sei Mas levanta o teu braço E diga assim Eu não era fluxicheira Mas um dia Ele me olhou Ele me chamou E a sua misericórdia Me alcançou Glória a Deus Amém? Sim ou não? Amém Só que tem algo muito importante Que precisa acontecer Nós estamos vendo O caminho de perfeição em Mateus Eu estou fazendo você voltar Em Mateus E outros textos bíblicos Mateus capítulo 9 Versículo 12 Mateus capítulo 9 Versículo 12 Jesus ouvindo isso Respondeu-lhes O que que Jesus falou? Não são Os que estão bem Que precisam de médico Mas sim os Doentes Ah Aqui tem uma coisa importante Preste atenção Abre os ouvidos Abre o coração Para Deus Fazer o que ele tem Para fazer Na sua vida Ele não veio Para quem está bem Ele só veio Para quem está Doente Se você disser Que você está bem Igual aos fariseus Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Então não vim para você não Você está dizendo que está bem Então fica bem Eu vim para os que estão Doentes Mateus Foi seguir Jesus Só por um motivo Eu estou doente Eu preciso que você me cure Eu preciso que você me toque Frei Gilson Só é padre hoje Porque um dia Eu reconheci Que eu estava Tão doente Tão doente E eu deixei a vida Passada E comecei a seguir Jesus Para que ele me curasse Sabe por que Muita gente Da sua família Não quer saber De igreja Sabe por que Tem gente Da sua família Que não vai Para a igreja Sim ou não Poucos ou muitos É porque eles Não estão doentes Eles acham Que eles não estão doentes Eles acham Que eles estão bem Eles acham Que dinheiro É o suficiente Eles acham Que as coisas Neste mundo É suficiente Você só vai Para a igreja Porque você sabe Que você é doente Que você precisa De Jesus Cristo Sem Jesus Cristo Você não dá conta Sim ou não Sim Abra a sua Bíblia Em 1 João 1 João Capítulo 1 1 João Capítulo 1 E este versículo Que eu vou dar A vocês É de suma importância 1 Coríntios 1 João Capítulo 1 Versículo 8 a 9 O que está escrito aí? Se dizemos Que não temos Pecado Enganamos A nós mesmos E a verdade Não está em nós Então se alguém Disser que não tem Pecado Está mentindo Quantas pessoas Da sua família Minha vida está boa Precisa de nada Não Não Agora Versículo 9 é importante Se reconhecemos Os nossos pecados O que acontece Se eu dizer para Deus Os meus pecados Deus vai me tacar No inferno Se eu disser para Deus Assim Deus Eu sou um grande pecador Deus vai me colocar No inferno Se reconhecemos Os nossos pecados Deus aí está Fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E para nos purificar De toda iniquidade Amém Se você esconde Se você diz Que você é bom Deus não vai purificar você Se você diz Que está doente Se você diz Que tem pecado Se você reconhece Sou adúltero Sou ladrão Sou Sou malicioso Sou fofoqueiro Sou invejoso Sou preguiçoso Sou orgulhoso Se você reconhecer Deus vai purificar você Do seu pecado Portanto se alguém precisa Nunca se esqueça Vá para o confessionário Lá é o lugar de você Confessar a Deus Os teus pecados E sair limpo A confissão É o lugar dos doentes O doente chega lá Todo ferido Machucado Conta os seus pecados Reconhece os seus pecados E quando você sai da confissão Você sai sarado Em nome de Jesus Amém Quantas vezes você já foi para o médico Você reconheceu sua doença Você falou Médico eu estou com isso Eu estou com dor Não queria vir aqui não Mas vim A mulher mandou Não sei quem mandou Eu vim Não queria reconhecer Mas reconheceu Foi lá O médico não resolveu O teu problema Já aconteceu sim ou não? Passou remédio Passou isso Passou aquilo Não resolveu Eu te garanto Toda vez que você entrar no confessionário Ferido Doente Machucado Se for de coração Você sempre encontrará A cura para a sua doença Sempre Sempre Ele é o médico dos médicos Para a gente terminar Mateus capítulo 9 Versículo 13 Mateus capítulo 9 Versículo 13 E de aprender o que significam Estas palavras Eu quero a misericórdia Não o sacrifício E aí o que Jesus diz aí? Leia comigo Eu não vim Chamar os justos Mas os Eu não vim chamar os justos Mas os Que coisa boa É por isso que você só tem salvação Por causa disso meu filho Senão você estava na roça Olha o que São Paulo vai falar Abra sua Bíblia Em 1 Timóteo 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 1 Jesus veio para quem? Para os pecadores Portanto não tenha medo De dizer que você é um pecador 1 Timóteo capítulo 1 Versículo 15 1 Timóteo 1 15 O que está escrito aí? Leia comigo Eis uma verdade Absolutamente certa E merecedora de fé Jesus Cristo Veio a este mundo Para salvar os Pecadores Dos quais eu sou o Primeiro E Paulo então reconhece Jesus veio para salvar os pecadores E eu sou o primeiro deles Coisa linda O caminho da santidade não começa Você achando que você é o bom Não O caminho da santidade começa Quando você reconhece seus pecados O caminho da santidade começa Quando você reconhece que você é pecador É aí que Deus pode trabalhar em você É aí que Deus pode agir em você Paulo reconhece Eu fui perseguidor Eu fui blasfemo Eu injuriei a igreja de Deus E é por isso Paulo que eu te curo É por isso Paulo que eu te liberto Paulo foi curado por Jesus Cristo Paulo foi sarado por Jesus Cristo E virou um dos maiores apóstolos de todos os tempos E virou um dos maiores santos de todos os tempos É isso que Deus quer fazer em você Para terminar Sabe porquê que Deus chama pecadores? Você sabe porquê? Olha para quem está do seu lado e diga Você sabe porquê Deus chama os pecadores? Diga para ele assim Porque essa é uma prova de amor Ah, dá um abracinho nele aí de leve assim É uma prova de amor Preste atenção E a última palavra que eu vou usar Abra sua Bíblia em Romanos E quando você ouvir essa palavra Eu quero que você aplauda essa palavra Romanos Capítulo 5 Ei palavra linda Romanos capítulo 5 versículo 8 Romanos capítulo 5 versículo 8 Eu quero que vocês leiam comigo mais alto que vocês puderem Mas eis aqui Uma prova brilhante De amor de Deus para nós Vamos repetir de novo Eis aqui Uma prova brilhante De amor de Deus por nós Quando éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós Quando Deus chama o pecador Ele ao mesmo tempo está te dando uma prova de amor Eu amo você Eu chamo você como você está E eu vou te tirar disso Amém Obrigado pelo seu amor Jesus Pode aplaudir Obrigado pelo seu amor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma